Helena tem 23 anos, conheceu o tênis de mesa aos 18. Antes praticava tênis em cadeira de rodas. A deficiência nunca foi problema para ela. Eu nunca me percebi assim como uma pessoa incapaz e tal. Eu sempre consegui fazer as coisas, fazer minhas atividades diárias. A profissional de educação física e estudante de psicologia nunca deixou que as dificuldades a abalassem. Ela nasceu com o fêmur da perna esquerda menor que a da direita. Passou por várias cirurgias. O esporte foi uma recomendação médica. Eu precisava me movimentar, eu precisava de alguma atividade. Então ela me indicou o tênis em cadeira de rodas. Então eu comecei a praticar, no começo era projeto social, lá eu participei de campeonatos. Em três anos, Milena perdeu apenas uma disputa para uma mesa tenista brasileira na mesma classe dela. E agora a atleta está bem perto de realizar um sonho, participar da Paralimpíada em Tóquio, no Japão, em 2020. Só que antes ela tem um caminho a percorrer. Precisa ganhar o Parapan no Peru. E tudo isso envolve mais que talento e força de vontade. Envolve também dinheiro. Então eu peço, tipo, patrocínio, né? Para que eles possam me apoiar e que eu possa cumprir meus campeonatos. Se passar no Parapan, a atleta ainda precisa disputar outros dois campeonatos em um continente diferente. São pré-requisitos para Tóquio. Cada viagem não sai por menos de 10 mil reais. Ela precisa, sim, da parceria por causa dos gastos. Não é só passar do Parapan, ainda temos mais esses dois desafios, que é arcar com a despesa dos abertos. Para a técnica de Milena, a jovem é uma grande promessa e também um grande exemplo de garra e perseverança. A Milena também tem muito, se esforça bastante, né? Além da faculdade, que ela tem que intercalar os treinos, ela tem muita força de vontade. Então isso é a primeira coisa que o atleta deve ter. A menina, colecionadora de medalhas, espera logo, logo, ver pendurada no pescoço uma conquista vinda de mais longe, do outro lado do mundo. Eu espero que eu consiga passar por todas as etapas e consiga vencer todas as etapas e representar o Brasil em Tóquio.